o chacai foi mãe salve salve rapaziada quem fala com vocês aqui pirata russo tranquilidade espero que vocês estejam bem hoje eu vim trazer uma cite apesar de como ganhar itens nesse mercado negro tanto de gp quanto de gp uma sede serve para o povo, tá rapaziada? Começando aqui no inventário, eu vou começar uma sede por aqui, a gente vai quitar todas as armas, tá rapaziada? Deu o que tem aqui, eu tinha quitado antes todas as armas, tá? Mas pra você que usa o set aqui, ou usa até o cap, sei lá, quita todas, tá? Deixe todas. Soldado meu, eu já tirei a minha bíblia, que eu tô. Eu coloco esse oma, tá? Que é o soldado principal, que eu não sou com o mestre, eu sou contra ele, né? Servidores, rapaziada, eu vou dar uma explicada sobre o servidor. Eu roleto bastante nessas operações especiais, agulha negra e tropa de choque, tá? Procuro sempre entrar nos servidores mais cheios, tá? Eu não entro em canal, tá rapaziada? Ele é gosto de cada um. Eu não entro em canal, eu apenas entro no servidor, tá? E agora a gente vai coletar também e aplicar aqui dentro. Bom, rapaziada, daqui até esse pontinho aqui, eu denomino 10%, tá rapaziada? Desse pontinho até esse pontinho aqui, eu denomino ele como 25%, tá? E desse pontinho até aqui, desse outro vermelhinho aqui, eu denomino como 45%. Daqui até 50%, tá? Pra mim, a roleta tem 50%, tá rapaziada? Então eu denomino ela como 50%, tá? Como eu expliquei. Desse pontinho, 10%, aqui 25%. Aqui no vermelho, aqui no segundo vermelhinho, 45% e 50%, tá? Posicionamento das bolas. Quando ela tá aqui onde ela está, a gente roleta ela em 45%. Quando ela cair aqui no meio, a gente vai roletar ela em 50%. Aqui, se ela cair aqui, a mesma coisa. A gente roleta em 45%, tá? Vale para os dois lados. Essas duas aqui, tanto desse lado quanto desse lado, a gente vai roletar em 25%, tá? A gente roleta em 25%. Eu vou deixar bem claro, rapaziada. Eu não sei se eu vou ganhar, tá? Porque eu penso assim, de GP, como é uma arma só que você ganha, ela é bem mais difícil de sair. Agora, de GP, são mais fáceis pela questão de as caixas terem sempre 3, eu acho, né? Todas as caixas têm sempre 3 opções de armas para você ganhar, tá? Então, automaticamente acaba sendo mais fácil. É... E de GP é um pouquinho mais difícil. Eu vou roletar aqui, rapaziada. Se eu ganhar, fica aí para vocês. Se eu não ganhar, fica o meu macete. É... Espero que vocês ganhem, tá? Tenho certeza que vocês vão se roletar do jeito certinho que eu vou estar ensinando aí. Garanto que pelo menos de 50 caixas que você comprar, você vai ganhar, tá, rapaziada? É... E dando um lembrete para vocês, sei que tá no aviso ali. É... Tá tendo caixas, 50 caixas para roletar por metade do preço. Tá compensando, tá? Foi lá onde eu roletei, comprei 50 caixas, roletei com esse macete que eu vou ensinar para vocês. E ganhei a minha K47 Soberana e a minha Desert Chico Soberana, que vocês viram ali na minha mochila. É... E também comprei minha VIP, né? Lógico, minha VIP, né? Vou roubar um pouquinho mais rápido, porque minha patente é mais ou menos, sabe? Então, sem mais enrolação, rapaziada, eu vou roletar aqui. Quando terminar as 30 caixas, eu volto. E é isso aí. Fiquem comigo roletando. Desejo de sorte e vamos lá. E aí Se inscreva no canal 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 E aí